Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro, a quem a escada não esqueceu Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala E ao vacinar pelo mar, na alegria dos regatas Andando no porto, pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras, cascatas, jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão E ao exemplo do feiticeiro, gritava então Glória aos piratas, às voladas, às sereias Glória à farofa, à cachaça, às baleias Glória a todas as frutas e glórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Já ouvi o navegante negro Que tem por monumento as pedras pesadas do cais Para quem quer se soltar Invento cais Invento mais que a solidão me dá Invento lua nova a clarear Invento amor E sem a dor De me lançar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonho e a dor Tudo em volta é só beleza O sonho e a dor Céu azul e a mata em flor Mas a som preto O cego dos olhos Não vendo a luz A mata de dor Mas a som preto Cego dos olhos Não vendo a luz A canto de dor Mas a som preto A canto de dor A canto de dor Amém. 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 Daço um preto por meu cantar É tão triste quanto eu Também roubaram o meu amor E era a luz além dos olhos meus Também roubaram o meu amor E era a luz além dos olhos meus Porque sempre foste a primavera em minha vida Volta para mim Desponta novamente no meu canto Eu te amo tanto mais Te quero tanto mais A quanto tempo faz partiste Uma primavera que também te viu partir Sem um adeus sequer E nada existe mais em minha vida Como um carinho teu Como um silêncio teu Lembra um sorriso teu Tão triste A lua sem compaixão Sempre avagar no céu Onde se esconde a minha bem amada Onde a minha namorada Ai, diz a ela as minhas penas E que eu peço Peço apenas Que ela lembre As nossas horas de poesia As noites de paixão E diz-lhe da saudade Em que me viste Que estou sozinho Que sou resiste Eu canto o triste Na solidão Lua sem compaixão Lua sem compaixão Sempre avagar no céu Onde se esconde a minha bem amada Onde a minha namorada Ai, diz a ela as minhas penas E que eu peço Peço apenas Que ela lembre As nossas horas De poesia As noites De paixão E diz-lhe da saudade Em que me viste Que estou sozinho E sou resiste Eu canto o triste Na solidão